A palestra, como sempre, foi sensacional. Eu falei da Lumina PTFE, que é uma membrana revolucionária da Critéria, uma membrana que pode ficar intencionalmente exposta, então atrai bastante gente. No final da palestra foi sensacional a quantidade de perguntas e o pessoal achando inovador. Então é sempre gratificante estar aqui na Arena Critéria, falando com o público tão interessado. Os resultados são fantásticos, principalmente no que diz respeito à preservação ao violar. E eu costumo dizer que é uma palestra para o clínico. Então é muito mais interessante a gente estar no CIOSP do que num congresso, principalmente de implante. Porque o clínico tem que extrair e pensar em preservar o alvéolo, ao invés de perder aquele osso que, de repente, poderia ser preservado.